Eliana Rodrigues veio de Goiânia com toda a família. Ela pretende esticar as férias no litoral piauiense. Pretendo ficar mais 15 dias, um mês inteiro. Sou de Goiás, de Goiânia. Isso aqui é encantador. A praia é belíssima, estamos amando, eu e toda a família. Logo na primeira semana de julho, o grande número de turistas pegou de surpresa até os donos de bares mais preparados. Causa-nos surpresa a vinda desse turista, principalmente de fora, no meio da semana, nesse período de 1º de julho até hoje. Nós estamos a 9 de julho, estamos com uma procura, com uma demanda muito boa. Com a expectativa de um grande movimento até o final do mês, os órgãos de segurança já montaram estratégias para suprir toda a demanda do período. Tanto o Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros já intensificam os trabalhos nas praias do litoral piauiense, onde a partir da próxima semana aguardam o reforço de policiais que virão da capital. Esse reforço vem a suprir a necessidade no período onde se espera uma grande quantidade de turistas nas praias do litoral do estado. Com a chegada dos turistas, agora o alerta redobrado da Polícia Militar é com possíveis furtos em casas de veraneio. Equipes do Corpo de Bombeiros estarão a postos da Orla de Atalaia até a praia da Barra Grande. O comandante Revelino Moura faz um alerta àqueles banhistas mais aventureiros. Chegando no mar, não tente nadar se você não for um especialista em natação. Por mais que você seja um nado numa piscina, você nadar no mar é diferente. Então vá até onde dá uma água no meio da sua cintura, porque é um local onde você ainda vai ter chão para voltar. Passou daí, infelizmente, a maré ou as ondas vão te levar para a parte mais funda e se não tiver ninguém te visualizando, infelizmente, vai ser mais uma vítima que o bombeiro vai ter que resgatar. Obrigado. Obrigado.